Virgínio e visão de ofertas. Esta oferta está no ponto. Forno micro-ondas 18 litros em 1 mais 9 de R$ 26,90. Lavador Electrolux por 1 mais 9 de R$ 79,90. Precinho e enxuto. Esta oferta vai encher seus olhos. TV LED LG 32 polegadas em 1 mais 9 de R$ 119,90. Virgínio e visão.